Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu cheguei agora, né? Agora uns 10 minutos, mas era pra eu ter chegado antes, porque o... porque não é um ônibus que vem pra cá, não, é um... tipo aqueles que a gente chama Topique no Brasil, né, um pulminho, aqueles... ai, eu chamo Topique, né, quebrou, aí o rapaz teve que parar na oficina um pouquinho, mas foi pouco tempo, mas nem consertou, o rapaz só deu um jeitinho lá pra ele vir e deixar o pessoal, e quando ele voltar, ele ia parar lá de novo, porque ele tem outra corrida pra fazer ainda, aí demorou um pouquinho, que eu fui na rua depois do almoço, que eu fui olhar os preços ali de um celular que eu tô querendo comprar pra mim, porque o meu continua apagando, desligando, ele já desligou hoje umas 10 vezes, se ele não desligar aqui é um milagre, aí eu passei em um supermercado e comprei umas coisinhas, só pra passar o tempo, porque a Corieira era só, o ônibus era só de 5 e 10, é pra não ficar o tempo todo parado, sem fazer nada, aí entrei lá nos negócios, nas lojas, só olhando mesmo, queria comprar um tênis, só olhando pra comprar um tênis branco, todo branco pra mim, mas eu achei um da Puma, mas eu não gostei, porque o solado é bem alto assim, eu não gosto, tipo aqueles da Adidas, que é mais fininho assim, que eles são bem macios aqueles tênis, mas não acho meu número, tá bom, é bastante supermercado, e os celulares eu vi os preços, mas os, né, porque eu quero um econômico, não vou comprar celular de preço exorbitante, que eu não preciso, mas os que eu achei, não gostei, aí quinta-feira eu acho que eu vou lá na outra cidade, ver, né, os preços, olhar também lá pra ver, aí no supermercado eu comprei, eu adoro esse chocolatinho, que é tipo aqueles balms, né, que é a réplica, é, dentro é o chocolatinho, não tem cor, essa partinha branca é coco, é uma delícia, eu adoro, só que ele já tá aberto, aqui só tem três pacotinhos desse, porque um eu comi, enquanto eu tava na estação, e outro minha filha pegou quando eu cheguei, aí, no supermercado também, né, eu peguei zaferano, é, gente, isso aqui eu não sei o nome, é esse pozinho assim, ó, que faz arroz, né, coloca no arroz, pra dar cor, aqui chama zaferano, não lembro como é, é cúrcuma, não sei se é cúrcuma, pra fazer risoto, que ela gosta, zaferano, e peguei esses caras, esses confeitinhos, né, ao leite, que eu adoro, esses aqui, peguei um sacinho, pronto, só foi isso, eu peguei no supermercado, e no supermercado, é, tudo deu, né, três coisinhas, deu 3,97, 3 euros e 97 centavos, aí eu passei na biblioteca, mas eu tava sem minha téssera, aí minha filha mandou uma foto no whatsapp da téssera, aí o rapaz disse que eu podia pegar, né, porque tem o código de barras, aí ele olhou lá, aí viu, e perguntou se era a minha téssera, disse que era, aí eu peguei esse livro, né, Matia Conte e Amante Somersi, já comecei a ler umas páginas lá na estação, não sei ainda como é não, mas vamos ver, espero que seja bom, aí peguei esse livro, aqui na biblioteca você pode pegar até três livros, e você tem um mês pra entregar, né, aí tem que fazer a téssera, é grátis, só dá o nome, o endereço, telefone, o e-mail e pronto, eles te dão uma téssera, toda vez que você vai, você tem que levar pra pegar os livros. Aí, sempre tirando lá pra passar o tempo, eu entrei na loja do chinês, e eu comprei esses dois pacotinhos de canudinhos, que aqui os canudinhos agora são de, esses assim, de, é, tipo de papelão, né, mas aqueles canudinhos de plástico, não, de plástico não é, proibido aqui agora, é, é, prato, copo, canudinho, tem que ser tudo assim, tipo de, algum material, mas não de plástico, material que seja fácil de reciclar, né, aí cada um tem 20, são 50 canudinhos aqui, esse aqui foi 1 euro, e esse foi 90, aí peguei um Abre Magique, Abre Magique, pra colocar no carro, perfumezinho, esse aqui é de maçã verde, mela é maçã, né, verde, aí peguei, esses aqui foi na loja do chinês, né, aí peguei esse perfuminho aqui também, que é de lavanda, é pro carro, né, pra você exprussar no, dentro do carro, ou nos bancos, né, nos bancos do carro, comprei esse perfuminho aqui, isso foi 1 euro, e só cria uma preço, e comprei, esses, ai, esses três bombom malícias, né, que minha filha gosta, ela adora esse, essa fragrância aqui, ó, bombons malícias, essa marca, esses perfuminhos, eles são bem um vidrozinho, ó, bem pequenininho assim, mas, gente, é tão gostoso esses perfumos, tem um monte, ela adora esse aqui, tá, o dela tá até ali, tá, se não acabou, tá, tá acabando, esse aqui é bem gostosinho também, esse aqui é Cherry Kiss, aqui é Mirtilove, aqui é Mirtilho, aqui é Cereja, né, aí tem de limão, tem de frango, tem um monte, é, são as delícias, é uma delícia, aí eu peguei os dois, que ela gosta, eu peguei um pra mim, depois de tardezinha a gente tomar banho, um perfuminho, eu gosto, aí, pronto, isso aí foi 12,82, cada perfuminho desse, é 2,59, pronto, se é isso aqui, foi um pacotinho desse bichinho aqui que eu peguei, também em outra lojinha que eu entrei, porque eu não gosto de entrar sem comprar nada, eu comprei só isso aqui pra não sair sem nada, nada, foi 2,50, peraí que caiu aqui, ai gente, voltei, e o Nakufia que eu comprei, que a minha, ela não quebrou, mas quando eu coloco no celular não sai música, a música sai como se a gente não tivesse colocado, né, o fone de ouvido, como se tivesse com o volume sem fone de ouvido, mas não sai, mas se eu colocar no computador, minha filha colocar no celular dela, funciona, não sei o que é que tem, o celular tá maluco, e foi, oito eu, que foi numa lojinha de, é, só de coisa de celular que tem lá no shoppingzinho, pronto, gente, essas foram as comprinhas que eu peguei, que eu fui pra fazer uma coisa e peguei essas coisas, sempre assim, mas tá bom, e quinta-feira eu vou ver se eu vou lá na cidade, pra ver se eu acho o celular como eu quero, né, do preço que eu quero, então pronto, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se acharam, deixem um like, comentem, se inscrevam se ainda não for inscrito, ativem o sino pra receber as notificações, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.